E assim, Esté, voltando agora sobre falar sobre esse perfil seu de digital influência. Como foi, assim, as primeiras reações da sua família? Falar assim, pô, mãe, pai, vou trabalhar com digital influência. Aí o meu pai... No início de tudo. Aí eu disse, no início de tudo, eu falo assim, pô, mas o que é isso? Gente, quando eu iniciei, eu nem sabia que isso era um trabalho, em 2016, né? Quando o Facebook liberou aquele modo de live lá, que eu, inclusive, sofri um pouquinho, né? Quem nunca? Quem nunca sofreu um bullizinho, né? Um cyberbullying, sofri pra caramba quando comecei o Facebook. Caralho, velho. Porque, querendo ou não, gente, eu nem sei se vocês lembram, mas a Ilha da Macacada no Facebook... Lembro. Era um grupo, assim, que todo mundo queria estar, né? E aí, um belo dia, alguém compartilhou a minha live nesse... Lá no grupo da Ilha da Macacada. Rapaz, o cyberbullying veio com força. De nada, minha live tá com 100 pessoas, tô pra 300. Minha mãe lembra, né? Bom, né? Foi assim, muito por um lado, mais um pouco. E aí, gente, o bullying veio ali, tá? O povo me zoando. E eu não entendo nada, né? Tipo assim, eu era adolescente, 16 anos, pra mim tava o máximo. Ai, tô famosa. Nossa, eu tô famosa. Tras pessoas na minha live, tava me achando, mas assim, foi difícil. Sim, e tanto que eu acho que a Ilha da Macacada mudou de nome, né? Muitos lembram pra trás, foi disso. Quem usa o Facebook aí? Eu não, né? Eu uso por questão de... Eu não sabia onde ficavam as fotos. Eu só uso o Facebook por compartilhar e ter tipo um... Porque tem galera que usa ainda, né? Então eles merecem ver o material nosso chegando lá. Geralmente quem usa mais hoje, o Facebook é a tia, o tia, o meu pai. É, a tia, né? Aquela que manda o boa noite, o bom dia. Eu fiz o meu legal no Instagram aqui, pelo amor de Deus, gente. Claro, ela tá em estar ali junto com você, né? E ela é parceira sua, né? Minha mãe é a pessoa mais evoluída que eu conheço. Sério? Ela vai ser aquela velhinha sem nada, entendeu? Vai estar ali. Tudo de última geração que minha mãe quer. Tá no Instagram. Minha mãe me acompanha onde eu trabalho também, na Bigo, né? Que legal, cara. Antes não apoiava, foi difícil. Mas hoje em dia eu apoio tudo. Meu Deus. Mãe, eu tô ali, vai. Vai mesmo, né? E ela tá até no nosso chat aqui, já mandei um beijo. Valeu, galera.